Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser, aleluia, de recebidos da China. Recebi da Banggood esses produtos, o link deles vai estar aqui no box de informações. Tô de cara limpa. Tá oleosa não, deve estar. Eu vou começar já testando aqui o negócio, que é esse daqui ó. É uma esponjinha, claro que na China tem várias dessas esponjinhas, só que essa daqui é uma esponjinha da Xiaomi. Que é uma marca bem conhecida, né? Com os aparelhos tem uma balança da Xiaomi muito boa, que ela conecta com o celular. E vem com esse estojinho que você bota aqui dentro. Ó, que fofo. E vem com o cabo também. Eu tentei carregar com ela dentro do estojo, não deu muito certo. Eu não sei pra que que é esse buraco aqui, porque o cabo não chega lá na bunda dela. Enfim, não entendi muito bem. E, foi essa a primeira vez que eu vou usar aqui, porém eu vou depois fazer um vídeo de comparação dela com a Fório, né? Porque são meio que concorrentes, eu acho. Só que essa daqui custa cento e poucos. E eu acho que a Fório, deve estar custando aqui uns mil, tem Fório. Eu tenho, acho que, uma das mais caras. Olha aqui, ela é uma esponjinha que tem um botão que você tem que apertar e segurar. Tem três níveis de vibração. Intensidade, intensidade. Não são níveis, não. E aqui, as... Como é que fala, hein? Vai em grossão, tá vendo? Aqui de cima é mais grossinha, aqui é meio termo e aqui já é mais fininho. Então, conforme vai subindo, vai ficando um pouco mais durinho. Mas é pouca coisa assim, sabe? São bem macios no geral. Agora a gente vai lavar o rosto. Eu já notei diferença desse daqui pra Fório, porque a da Fório, se eu não me engano, a cada oito segundos, ela dá uma parada na vibração, na pulsação, né? Que eles falam. Que é pra você mudar a área que você tá fazendo. Essa daqui não, ela já fica pulsando direto. Vou botar o sabonete aqui. Esse daqui é da Garnier. Botar só um pouquinho. O silicone dela é bem macio. Eu não sei se é aquele silicone da Fório, que é, se eu não me engano, é cirúrgico, né? Você vai passando no rosto, você sente que ela é macia, que ela tá limpando. Você sente que esses dois dela são bem... bem molinhas. Ai, isso dá uma vontade de dormir? Deixa eu diminuir aqui a velocidade. Não, aumentou. Não, é velocidade, é intensidade, caramba. Conforme você vai apertando aqui, vai ficando mais fraco ou mais forte. Ai, é bem gostosinho, gente. Dá uma vontade de dormir. Ela parece ser bem boa. Eu gostei. Pelo preço. E tem de várias cores. Aí, pra desligar, você aperta e segura aqui. Gente, que horror. Você vai ter uma água encardida aqui. Credo! Essas escovinhas, geralmente, quando você usa, você passa a mão assim, dá muita diferença de quando você lava com a mão. Porque parece que a pele fica mais sedosa. Essa é a mesma sensação da flora. Olha ali como é que fica brilhosa a pele. Dá um viço, assim. Talvez eu tenha feito um pouco de força na testa. Enfim. É o seguinte, até o momento ela está aprovada. O nome dela é In Face. Não veio nada escrito aqui dizendo que é da Xiaomi. Eu achei até que era uma cópia. Bom, o próximo produto, esse daqui, eles que resolveram me enviar, é pra depilar. Tá falando aqui até que é a prova d'água. Eu acho que é um depilador elétrico. Eu tô lembrando de um depilador que me deu um assusto. Ó, vem com uma capinha. Cara, onde eu uso isso? Sem fazer cagada. Vou tentar no braço. Cara, eu tô com medo de usar isso. Olha que chique, vem. Até com um saquinho pra guardar, ó. É pra depilar o nariz, a orelha, aqui, ó, do homem. Eu vou achar aqui no meu nariz. Eu tenho medo. Vamos ver se o braço vai dar certo. Ai, eu tô com medo. Gente, funciona. Top. Nem sabia que eu era tão feruda assim. Gente, amei. Agora eu tô com coragem de enfiar no nariz, vamos ver. Tem gente que pergunta se eu depilo o nariz. Não, não depila, porque quando deu ponto, não nasceu uma espela onde deu ponto. Ai, tem umas partes do nariz que não aparecem. Os meus pelos. Gostei? Será que tá fazendo a sobrancelha? Porque a minha sobrancelha tá feita, não vai... Isso daqui eu acho que vai ser mais útil pra homens. Ou pra quem trabalha fazendo a sobrancelha, né? Não, não vou fazer isso não. Eu vou raspar aqui, ó, porque o próximo também é coisa de ventilação. E precisa tá raspado. O próximo é esse daqui, que é um removedor de pelos, que ele só funciona se você ligar na tonal. Eu não sei se isso daqui é um laser ou é uma luz. Acho que é aquela luz pulsada. Tem um manual aqui, que depois que eu folhei eu já vi que eu fiz cagada, entendeu? Porque tem umas partes que você não pode usar. Você não pode usar na virilha, não pode usar no mamilo. Não pode usar nos lábios lá da parte de baixo. No ânus também não pode. Nas orelhas. Ou seja, você tem que ir mais pra perna, barriga, braço. O pelo não pode estar maior do que 2 milímetros. Por um inglês tá top, eu tô traduzindo tudo sem o Google. Não pode estar maior do que 2 milímetros. E aí, é assim, ó. Vou ligar aqui. Vem com a tomada, vem até com o adaptador também. É igual quando você vai naquelas clínicas de epilá. Você só vê o resultado a partir das semanas. Ó. Você liga aqui. Aí ele liga esse ventiladorzinho aqui, que eu não sei qual é a função dele. E tem vários estágios. São 5 estágios. Que eu acredito que seja a intensidade, né? Que vai dando uma estaladinha maior, uma doidinha maior. Gente, não sei. Você vai clicando aqui e vai aumentando, tá vendo? Ó. Eu creio que tem que usar com óculos. Então, eu vou passar aqui e vou fechar os olhos. Meus pelos raspados. Ai, Deus. Eu levei o maior susto quando eu fui usar. Tô com um pouco de medo. E aí, vai fazendo. Você sente que dá uma esquentada, sabe? Na hora que aperta, dá uma esquentada. Você não pode fazer mais de duas vezes no mesmo lugar. Acredito que esse ventiladorzinho seja por causa do quente, né? Mas, gente, eu não sei. Eu não sei, entendeu? Não dói. Até porque eu coloquei no primeiro nível, né? Conforme você vai aumentando, dá tipo uma... Não é igual o laser de remoção de tatuagem. Porque aquele de remoção de tatuagem, eu vou no céu e volto. É, tipo, um negócio assim, um install, assim. Mas, é... Não é grande coisa, não. Assim, achei interessante. Até um certo momento, né? Depois que eu vi que não pode usar em certas áreas. Esse aparelho, se eu não me engano, custa 200 e pouco. Vai estar aqui o link deles aí. Vocês olhem lá o preço. Pra quem é muito pegudo, talvez valha a pena ter um aparelho desses em casa. E outra coisa, se você ficar pressionando aquele botão que dispara. Aí ele faz automaticamente. Você deixa segurando assim. Aí faz tec. 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 Próximo produto é esse daqui. Eu juro pra vocês que eu achei que era aquele de grandões. Olha o tamanho disso. Que audácia é essa? De me mandar um negócio desse tamanho pra passar no cabelo. É aquele triondas. Eu já botei aqui pra esquentar. Não tem níveis, tá? Socorro. Aonde que eu vou ter paciência? Nessa vida eu não vou ter. De usar esse daqui. Tá, vamos lá. Cara, pior que o negócio funciona, tá? Ele é pesadinho, não. Ele é vinho. Então eu creio que não seja vagabal assim. O problema é que ele é muito pequeno, cara. Você não pode pegar a mecha muito grande. Mas ele dá uma esquentadinha boa, gente. Agora será que esse produto é durável? Vai parar de funcionar. Olha aqui. Cara, mas fica muito pequeno. Eu não queria assim desse tamanho. Ó. Eu queria aquele que deixasse maior o frisado. Esse daqui dura mais no meu cabelo do que Babyliss. Cara, faz rápido. Realmente é um negócio que faz rápido. Mais rápido do que Babyliss, por exemplo. Gostei ou não gostei? Não gostei por causa do tamanho. Mas eu gostei porque realmente funciona. Se parar de funcionar, daqui uma semana eu vou falar pra vocês lá no Instagram. Bom, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual produto você achou mais legal. Eu fiquei mais empolgada com a esponjinha da Xiaomi. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.